Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 27 de setembro de 2024, uma hora da tarde aqui no Rio de Janeiro, sete horas da noite lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e a gente teve a informação hoje, uma informação de que Israel tentou matar o Nazaralá, o líder do Hezbollah, aquele cara que fala sempre, que faz uns discursos muito fortes e coisa e tal, ele estaria, segundo informações israelenses, num bunker na cidade de Beirute, no Líbano, quando Israel fez um ataque muito poderoso contra este bunker, as imagens são assustadoras. Não temos a confirmação ainda de que ele teria sido morto, mas pode ter acontecido. As informações de Israel é que ele estaria no bunker, o bunker foi bombardeado de forma bastante dura, vamos ver se realmente conseguiu fazer isso. Além disso, ontem teve mais uma morte de um alto comandante do Hezbollah num bunker próximo desse. Essa região ali na cidade do Líbano é muito usada pelos terroristas lá do Hezbollah, então vários têm sido atacados por Israel, tomara que tenha conseguido eliminar mais esse terrorista. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes, essas notícias foram sugeridas por inimigo do Estado, Alan Correia e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu estou de volta ao Rio já. Ontem eu viajei rapidinho, voltei, já estou aqui de volta ao Rio. Mas com esse negócio de viagem, todo o meu horário descontrolou todo hoje, então os vídeos estão mais simplesinhos hoje, mas esse vídeo aqui eu tinha que fazer que é muito importante realmente. E mais uma vez, eu não vou nem falar sobre faixa de Gaza, é lógico que eu continuo as operações israelenses aqui na faixa de Gaza, continuo com vários confrontos com terroristas, com várias ações por aqui, mas a impressão é que dá que aqui na faixa de Gaza o Hamas já está totalmente inoperante, ele já não consegue fazer nada. É difícil para Israel, o Israel precisa identificar onde estão os reféns, onde estão os terroristas, muitos escondidos em túneis e coisa e tal, mas em termos de capacidade de reação o Hamas já não oferece nenhuma aqui na faixa de Gaza. A expectativa deles agora é conseguir sobreviver para se reconstruir mais adiante e a gente não pode deixar isso acontecer evidentemente. Também aqui na Judéia e Samaia, também temos outras operações aqui ao longo do dia, mas também nada digno de nota. Mais uma vez, o que a gente teve aqui foi muita operação no sul do Líbano. Ao contrário dos dias anteriores, em que você tinha bombardeio do Hezbollah sobre o norte de Israel e Israel respondendo contra os alvos aqui no sul do Líbano, dessa vez não teve bombardeio, não teve número significativo de foguetes ou drones lançados pelo Hezbollah contra Israel. Teve apenas a ação de Israel que continua aqui destruindo todas as bases do Hezbollah no sul do Líbano. É uma operação que certamente está desmontando toda essa infraestrutura de terror que o Hezbollah montou nos últimos 20 anos aqui para atacar Israel. Isso está sendo tudo desmontado com esses ataques israelenses aqui no sul do Líbano. Mas também teve outros ataques aqui mais para o norte do Líbano e o que chamou a atenção de todo mundo que é aqui na cidade de Beirute, que justamente foi um ataque visando, potencialmente matou o Nazaralá, que é o líder do Hezbollah. É lógico, isso não quer dizer que o Hezbollah vai deixar de existir, eles podem eleger um novo líder, escolher um novo líder e coisa e tal, mas sem dúvida alguma a morte no Nazaralá seria um baque muito forte para o movimento. Já está destruído, várias posições de comando já foram destruídas, aquela operação da explosão dos Pagers inabilitou uma grande quantidade de comandantes do Hezbollah e outras operações que vieram depois também tiraram vários ex-comandantes e agora você cortando a cabeça se Israel conseguiu fazer isso, realmente é uma jogada de mestre, coloca o risco do Hezbollah ficar num limbo durante muito tempo. E com isso o Israel conseguiu realmente de fato acabar com o grupo. Bom, aqui está exatamente o que a gente está falando, o ataque massivo no quartel-general do Hezbollah ali no... Ali em Beirute, no Líbano, olha só esse vídeo. Ali em Beirute, no Líbano, olha só esse vídeo. É, é, é. O que é? O que é? O que é? O que é? Dá para ver aqui a destruição completa Segundo estão dizendo as pessoas Era um bunker que havia ali na região Onde era o quartel general do Hezbollah Ou seja, onde ficava o Nazaralá Onde ficava todo o comando do grupo E teria sido destruído Tem um monte de imagens aqui Outras imagens aqui também Um monte de imagens da mesma coisa E o objetivo, o alvo desse ataque israelense Era de fato o líder do Hezbollah O Nazaralá no principal quartel general do Hezbollah Ou seja, ele não fica necessariamente ali o tempo todo Israel ficou sabendo que ele estaria ali neste momento E por isso foi lá e fez esse ataque Justamente com o objetivo de atingir ele Como é certamente um bunker subterrâneo Provavelmente reforçado Com muito concreto Com muita proteção e coisa e tal Foi preciso usar bombas muito potentes Daí a explosão enorme que aconteceu ali no Líbano Aqui o Dr. Eli Davi traz aqui uma imagem Da situação no local Onde foi feito o bombardeio Dizendo aqui, esse aqui Era o bunker do Nazaralá De onde ele ordenava ataques contra Israel Isso é o que sobrou dele Isso é o que sobrou da pessoa também Enfim, é uma realmente Então essa é a informação que a gente tem Olha aqui, enormes as explosões Foram várias bombas sendo lançadas E o objetivo era esse Se se atingiu ou não A gente vai ficar sabendo nos próximos dias Mas o objetivo O que sobrou? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.